Olá pessoal, bem-vindos de volta à disciplina de introdução à inteligência computacional. Então, esse é o nosso último conteúdo que nós veremos dentro do grande tópico do aprendizado supervisionado. Hoje nós vamos trabalhar com os modelos de árvores e nós vamos até passar um pouquinho além e vamos ver os modelos de Ensemble Learning, que é um tópico que está dentro do grande tópico do aprendizado supervisionado. Então, para começar, como sempre, nós vamos trabalhar com algumas preliminares. Quais são as preliminares que nós vamos ver hoje? Então, para a gente falar sobre árvores, a gente tem que rever o conteúdo de Teoria da Informação. Eu não sei se todos vocês vão se lembrar, mas Teoria da Informação a gente vê logo no início dos cursos de computação. Então, todo aquilo, a gente vê isso dentro da discussão de como surgiu o bit, o byte, a gente vê isso dentro de redes também. Então, enfim, a discussão da informação tem a ver com a distribuição de probabilidade dos dados, dos valores de uma determinada variável estocástica. Então, eu tenho uma variável estocástica e essa variável, um atributo lá, de um conjunto de dados, e a forma como os valores deste atributo estão distribuídos, ela tem muito a ver com o conteúdo da informação daquele atributo dentro do conjunto de dados. Então, bora lá. A informação mensura a quantidade, a informação é uma métrica, que mensura a quantidade de informação gerada pela probabilidade de cada valor de uma variável estocástica. Então, eu tenho uma variável estocástica, esse X maiúsculo, eu tenho vários valores dentro dessa variável estocástica, E aí, cada valor, obviamente, ele vai ter uma probabilidade. E aí, a nossa pergunta é, qual que é a informação daquele valor dentro daquela variável X? Qual que é a informação de um valor qualquer, X pequeno, X minúsculo, dentro de uma variável estocástica X maiúsculo? Então, a informação daquele valor é o logaritmo negativo da probabilidade daquele valor, ok? Então, isso é a informação. Isso é muito famoso, a teoria da informação foi muito explorada pelo Claude Shannon. Shannon é o nome forte da teoria da informação. Vamos continuar. O que a gente faz com essa métrica, com a informação? Bom, com a informação a gente consegue chegar no conceito de entropia. Entropia é a média da informação de uma variável. Olha só, a informação, ele é um valor associado, ele é uma métrica associada a cada um dos valores de uma variável estocástica. Então, veja bem, a informação está relacionada aos valores de uma variável estocástica. A entropia é uma métrica da variável estocástica. Então, se você tem uma tabela lá e você tem vários atributos, ok? Cada atributo é uma variável, ok? Então, você pega uma variável x lá, idade. Então, cada uma das idades de valor de idade dentro daquela variável, ela tem uma métrica de informação separada. A entropia é de toda a variável, é de toda a coluna idade. Então, eu associo a métrica de entropia à variável inteira e não a valores específicos desta variável, ok? Então, a entropia é uma métrica que vai me falar sobre toda a distribuição de dados, toda a distribuição de valores da variável idade, por exemplo. Então, voltando aqui, a entropia é a média da informação de uma variável. Ou seja, a soma das informações multiplicada pelas probabilidades. Então, vocês vão se lembrar desse simbolozinho que nós revisamos na aula passada. Esse aqui é o estimador de valor esperado. Desculpa, esse aqui é o operador de valor estimado. De valor esperado, perdão. E ele é um estimador da média, como nós falamos na aula anterior. Então, quando eu ponho a informação de uma variável aqui, aí você está vendo que é um x grande. Ou seja, eu estou falando que é a informação de todos os valores desta variável. Então, eu quero a média da informação de todos os valores desta variável, que é isso aqui. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui, na verdade, é a probabilidade da informação, não de x, ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? A minha entropia é a soma negativa, por causa do logaritmo negativo da informação, ok? Do logaritmo da probabilidade daquele valor pela probabilidade daquele valor. Ok? Então, essa é a entropia, o cálculo de entropia. Mas tá, beleza, esse é o cálculo. O que a entropia quer dizer? A entropia é uma medida de imprevisibilidade, ou seja, da desordem da distribuição de probabilidades P. Então, quanto maior a entropia, menor a previsibilidade de qualquer valor dentro da distribuição de probabilidade. Quando a entropia de uma distribuição de probabilidades é alta, significa que é difícil prever com acurácia qualquer valor dentro da distribuição de probabilidade. Mas quando a entropia é baixa, significa que dentro da minha distribuição de probabilidades existem valores mais previsíveis do que outros, ok? Ou seja, a entropia é o inverso da previsibilidade. Aí, numa hora, como essa, você está perguntando, meu pô, o que é previsibilidade mesmo? O que é desordem? O que é previsibilidade? Eu explico, calma aí. Então, vamos lá. Vamos supor que você tenha essa distribuição de probabilidades, que nós já sabemos que é a distribuição uniforme, ok? Ela é uniforme porque todos os valores, a minha variável x tem três valores possíveis, a, b e c. E todos eles têm a mesma probabilidade. Então, isso aqui é uma distribuição uniforme entre esses três valores, a, b e c, ok? Aqui é a distribuição normal. Eu tenho os três valores, a, b e c. O b é o meu valor médio, que tem a maior probabilidade. O a e o c, eles são os valores que estão dentro aí da média, mas um desvio padrão, ok? Está aqui, a e o c. Então, essa daqui é a minha distribuição normal. E essa daqui eu não passei para vocês, mas é a minha distribuição exponencial. Onde eu tenho um valor aqui, que eu tenho a maior probabilidade, depois o segundo valor, a segunda menor probabilidade, e o terceiro valor, a terceira menor probabilidade. Então, esse aqui eu tenho um valor que é muito provável, muito provável. E tem outro que é muito menos provável. Aqui eu tenho um valor mais provável e tenho dois valores igualmente menos prováveis. E esse daqui, todos têm a mesma probabilidade. Então, se eu tiver que prever qual desses três valores que vai acontecer, é difícil porque a previsibilidade, todos têm a mesma probabilidade de acontecer. Então, como é que eu vou prever? Pode ser qualquer um deles. Então, isso aqui é mais imprevisível do que este daqui. Este daqui é mais previsível. Se eu tiver que adivinhar qual desses é o mais provável, eu sei que é o A. Se eu tiver que falar qual é o segundo mais provável, eu posso dizer com segurança que é o B. E se eu precisar do menos provável, eu tenho certeza que é o C. Olha aqui, aqui está exatamente no meio do caminho. Se eu te perguntar, se eu precisar saber qual é o mais provável, eu sei que é o B. Mas se eu precisar saber qual é o segundo mais provável, eu não sei se vai ser o A ou se vai ser o C. Eles dois têm a mesma probabilidade. Então, ela não é tão confusa, tão imprevisível quanto essa, mas ela tem um certo nível de imprevisibilidade. Essa daqui é a que tem a menor imprevisibilidade. Essa é a mais previsível delas. Esta é a segunda mais previsível, e essa é a menos previsível de todas. Então, olhando pela ótica da métrica de entropia, olha só, eu vou pegar o logaritmo de 33, multiplicado por 33, somado com o logaritmo de 33, multiplicado por 33, somado com o logaritmo de 33, multiplicado por 33. E isso aí eu vou colocar um negativo. O resultado disso aqui é 0.47. Então, essa é a entropia desta distribuição. Ok? Agora, eu vou chegar à mesma entropia para essa distribuição. É o logaritmo de 0.2 multiplicado por 0.2, mais o logaritmo de 0.6 multiplicado por 0.6. O logaritmo de 0.2 multiplicado por 0.2, isso aí tudo o negativo, que vai dar 0.41. Vocês vão ver, então, que esta entropia é menor do que esta entropia. Significa que este daqui é mais previsível do que este. E, por fim, vamos pegar isso aqui. Vamos calcular a entropia disso aqui. Logaritmo de 0.6 multiplicado por 0.6, logaritmo de 0.3 multiplicado por 0.3, logaritmo de 0.1 multiplicado por 0.1, que dá 0.38. Então, seguindo a mesma lógica, vocês vão ver que esta entropia é menor do que esta, que é menor do que esta. O que isso quer dizer na prática? Esta aqui tem uma alta entropia e uma baixa previsibilidade. Esta aqui tem uma média entropia e uma média previsibilidade. Esta aqui tem uma baixa entropia e uma alta previsibilidade. Viram aí como que a entropia nos ajuda a olhar para a distribuição de probabilidade com outros olhos? O que é mais previsível e o que é menos imprevisível? Então, quando o Claude Shannon desenhou a teoria da informação, com base na teoria das probabilidades, ele falou o seguinte, qual que é a quantidade de bits que eu vou precisar para representar uma determinada variável? Então, quanto maior a entropia, mais eu preciso de bits para representar aquela variável. E quanto menor a entropia, menos eu preciso de bits para representar aquela variável. Então, dando continuidade aqui, a entropia, então, ela é uma função, ok? Que ela atinge o mínimo quando existe pouca diversidade entre os valores, né? Também existe pouca diversidade entre os valores de uma distribuição. Aqui eu tenho certeza que o meu valor é menos e aqui eu tenho certeza que o meu valor é mais. À medida que essa pureza vai diminuindo, aqui eu já tenho algum grau de confusão. Eu tenho a maior parte dos meus valores é positiva, mas eu tenho alguns valores negativos aqui. A mesma coisa é o contrário. A maior parte dos meus valores aqui é negativa, mas eu tenho alguns valores positivos aqui. Vocês vão ver que a entropia dessa daqui já é maior do que a entropia de quando eu tenho todos os valores iguais. Por fim, se eu pegar o caso médio aqui, onde metade dos valores é negativo e a metade dos valores é positivo, aqui eu tenho uma distribuição homogênea, eu tenho uma distribuição uniforme e aqui eu tenho o meu maior valor de entropia, ok? Então, essa métrica de entropia, ela está relacionada com todos os valores de uma variável e a informação está relacionada com um único valor dentro daquela variável, ok? Continuando. A partir daí, eu consigo gerar valores como a entropia conjunta. A entropia conjunta é a entropia de duas variáveis simultaneamente. Então, aqui tem a fórmula, o somatório para todos os valores de x, o somatório para todos os valores de y, a probabilidade conjunta de x e y multiplicado pelo logaritmo da probabilidade conjunta dos dois. Lembrando que esses somatórios são sempre com sinal negativo depois. Então, essa é a entropia conjunta. O quanto essas duas variáveis, elas têm um grau de confusão ou de previsibilidade? Qual que é a previsibilidade ou imprevisibilidade dessas duas variáveis ao mesmo tempo? Que é diferente da entropia condicional. A entropia condicional é como que eu consigo prever y dado que eu conheça a variável y... Desculpa, como que eu consigo prever a variável x dado que eu conheça a variável y? Então, olha só, aí existe uma diferença e é bom a gente estabelecer. A entropia conjunta é quão previsíveis são as variáveis x e y em conjunto. Isso é uma coisa. A entropia condicional é outra coisa. O quanto eu consigo prever a variável x dado que eu conheça a variável y. Ou seja, o quão x pode ser explicado ou previsto dado a variável y. Então, são duas medidas que são similares, mas elas não são iguais. É bom a gente prestar atenção nessas duas métricas da teoria da informação. Então, também tem a informação mútua, que é a medida da dependência mútua entre duas variáveis. Essa informação mútua já tem outra característica. Ou seja, a informação mútua entre x e y, a informação compartilhada entre essas duas variáveis, de forma que uma consiga explicar a outra, é a entropia de x somado com a entropia de y menos a entropia conjunta dos dois. Quanto maior a informação mútua, mais elas dependem umas das outras. Então, as métricas de teoria da informação, elas servem para a gente quantificar a variável inteira. o seu grau de previsibilidade, a quantidade de informação é o grau de previsibilidade daquela variável. E ao mesmo tempo que eu faço as métricas conjuntas, eu consigo dizer o quão de informação que duas variáveis elas compartilham. Se elas compartilham a informação, significa que eu posso utilizar uma para prever a outra. E vice-versa. E aí eu tenho a entropia conjunta, eu tenho a entropia condicional e a informação mútua. Ok? Estas, toda a teoria da informação é extremamente útil para a gente aplicar em dados. Para a gente conhecer, dado um conjunto de dados, qual que é o relacionamento de informação entre as variáveis, as dependências de informação entre as variáveis, se elas são completamente independentes, se há uma dependência entre elas. E aí eu consigo estabelecer quais são as variáveis que têm mais informação, as que têm menos informação. Ou, por exemplo, dado que eu tenho um atributo-alvo e um conjunto de atributos descritivos, quais desses atributos descritivos que têm mais informação compartilhada com o atributo-alvo. Ou seja, esse cara aqui é o melhor para descrever o atributo-alvo. Qual que tem menos? Dentre os atributos descritivos, qual que depende um do outro, por aí vai. Então, isso nos ajuda a estabelecer uma certa hierarquia dos atributos do meu conjunto de dados. E essa hierarquia dos atributos, eu vou explorar ela profundamente no nosso objeto da aula de hoje, que são os modelos de árvores. Mas aí você pergunta, mas o que é uma árvore mesmo? Para a gente trabalhar o conceito de árvore, a gente precisa voltar e entender melhor o conceito de grafos. A teoria dos grafos é outra teoria que nós vimos muito nos cursos de graduação. Todo mundo que passou por um curso da área de computação, ele já viu a teoria dos grafos. A teoria dos grafos, ela é uma das teorias mais interessantes que tem porque ela nos permite modelar, ela nos ensina sobre a estrutura de dados ou estrutura matemática talvez a mais poçante que exista, a que seja capaz de descrever o maior número de coisas que são os grafos. Então, a teoria dos grafos, ela fala sobre esse construto matemático aqui onde você tem um conjunto de vértices que são, é isso, de vértices que são essas letrinhas aqui dentro dos círculos. Cada círculo desse é um vértice e as conexões entre esses vértices que a gente chama de arestas. Logo, matematicamente, um grafo é um conjunto composto de dois conjuntos. O conjunto dos vértices, que são cada um desses vértices, dessas bolinhas aqui, e o conjunto das arestas, que são pares de vértices. Ok? Ou seja, o conjunto das arestas são os vértices, propriamente dito, são esses elementos em que N é o valor total do número de elementos que está aqui e o meu conjunto de arestas são o conjunto dos pares desses elementos V. ok? Tal que todo e qualquer par que está aqui tem que pertencer ao conjunto dos vértices. E M é o total de arestas que tem o meu conjunto E. Veja bem, com isso, nós temos um arcabouço para descrever qualquer conjunto de coisas arestas que possam estar de alguma forma ou não conectadas, né? Qualquer coisa que pode seguir essa estrutura pode ser representada com grafos. No fim das contas, o que pode ser representado com essa estrutura? Quase tudo, né? Ou tudo. Enfim, para este grafo aqui, nós temos o conjunto de arestas que é representado pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ok? Ou seja, nós temos nove vértices. Estão aqui os nove vértices. E as conexões entre esses vértices que são os pares ordenados. Por exemplo, AC, que é este para, essa conexão aqui, AC. nós temos aqui o CE, que é este vértice aqui. E aí, nós temos todos os outros conjuntos. Então, aqui estão os dois conjuntos que formam o meu gráfico. O conjunto dos vértices e o conjunto das arestas. Ok? Então, eu tenho dois tipos de gráficos aí, aproveitando. Quando os grafos simples são aqueles que as arestas são simétricas. Ou seja, se A e B estão conectados, eles estão conectados. Beleza? Aí, não importa se a aresta é AB ou BA. Ela é uma conexão entre esses dois vértices. Tanto faz. A ordem não importa. Mas eu tenho os grafos direcionados. E aí, faz toda a diferença a ordem. Eu vou falar aqui, por exemplo, de A para B é diferente de B para A. E aí, as arestas são assimétricas. O que isso significa? Olha só. Aqui, A e C estão conectados. Não importa. A conhece C e C conhece A. F conhece C e C conhece F. F conhece D e D conhece F. Já que não importa. Se A é uma aresta, a direção não importa. Só que um gráfico direcionado é diferente. Veja bem que F conhece C, mas C não conhece F. F conhece D, mas D não tem acesso a F. C tem acesso a B, mas B não tem acesso a C. E veja bem, no caso, quando C conhece A e A conhece C, eu tenho duas arestas, cada uma delas em uma direção. Então, C conhece A, tá aqui a aresta, e A conhece C. São duas arestas diferentes. Então, o grafo direcionado é muito importante. ele é muito diferente de grafo simples. Ok? Tocando para frente, eu vou falar sobre uma característica importante dos grafos, que são os grafos cíclicos, onde eu tenho um circuito fechado. Então, para vocês, vocês vão ver aqui que C, deixa eu ver isso aí, C, B, e E, eles formam um circuito fechado. Ok? Então, eu consigo, saindo de C e passando por E, eu consigo chegar a B, saindo de C, passando por B, eu consigo chegar a E. Beleza? A mesma coisa pode se dizer neste caso aqui, desse caso, dos grafos direcionados. Saindo de C, eu consigo chegar em B e em E, passando por qualquer um dos dois caminhos. Mas saindo de E, eu não consigo chegar a C, e saindo de B, eu não consigo chegar a C diretamente. Bom, mas vamos voltar aqui à questão do ciclo. Um grafo cíclico é todo gráfico que tem circuito fechado aqui. Ok? Um grafo acíclico é aquele que não permite nenhum tipo de conexão de circuito fechado. Então, a ideia em si, ela é muito simples. Todo gráfico acíclico é aquele que não permite ciclos. Ok? Nunca há mais de um caminho para se chegar a um determinado nó. Sempre há um único caminho para se chegar a um nó em um grafo. Em um grafo acíclico. Então, por fim, a gente chega na definição de árvore. O que é uma árvore? Vou passar lá para a definição, depois a gente volta aqui na figura. Uma árvore é um grafo direcionado acíclico, um DAG, onde cada nó, cada nó, quando eu falo nó, é um vértice. Cada vértice só pode receber uma conexão, que é a conexão do nó pai. E cada nó pode apontar para vários outros, que a gente chama de nós filhos. Ok? Então, eu tenho aqui um nó raiz, beleza? Que ele não recebe conexão de ninguém. Ele é o único que não chega nenhuma aresta nele. E aí, cada nó, ele pode ter um ou mais nós filhos. e aí sai uma seta na direção daqueles outros. Então, esse cara aqui só pode receber uma única aresta. Ele pode ter várias outras arestas que a gente chama dos nossos filhos. Mas ele só pode receber um e ele pode ter vários, pode estar saindo dele vários, mas ele só pode receber um. O nó, o vértice que não recebe ninguém é o nó raiz. Os vértices que só recebem, mas não tem nenhum, não sai nenhuma aresta deles, que não tem nós filhos, a gente chama de nós folhas. Então, a árvore é como se ela fosse, a árvore tivesse virada de cabeça para baixo aqui. Então, eu tenho a raiz ou o tronco, né? E aí, eu tenho vários galhos chegando nesses nós folhas. Ok? Então, propriedades matemáticas dele, cada nó só pode receber uma conexão, o nó pai, cada nó pode apontar para vários outros que são os nós filhos. Aí, eu tenho o nó raiz que não recebe nenhuma conexão, mas tem nós filhos. E eu tenho o nó folha, que não tem nenhum nó filho, mas ele recebe de um nó pai. Então, qual que é a principal característica da árvore? Só existe um caminho entre o nó raiz e qualquer um dos nós folhas. Então, por esse grafo não ter ciclos, sempre vai existir só um caminho entre esse nó raiz e qualquer um desses nossos folhas aqui não podem ter dois caminhos, sempre um único caminho. E aí, eu tenho duas características importantíssimas, principalmente quando a gente estiver lá trabalhando com os algoritmos, com os métodos de árvores, a gente tem que sempre falar da altura ou da profundidade, e aí vai depender da literatura, do autor, ele vai falar ou um ou outro, o depth, que é a distância entre o nó raiz e o último, o mais profundo dos nós folhas, a quantidade máxima de vértices que tem aqui entre o topo e o fundo. E a largura, ela vai contar a quantidade máxima na horizontal. Aqui, você está medindo a árvore na vertical, certo? E aqui, você vai medir ela na largura, a quantidade máxima de vértices que podem ter no mesmo nível da árvore, ok? Então, cada um desses daqui é um nível da árvore. Se você alinhar todos, você vai pegar o mesmo nível, ou seja, na mesma altura aqui, e ver quantos vértices tem naquele nível. O maior número de vértices é a largura, ok? Então, essas são duas propriedades de uma árvore. A sua profundidade, que é uma medida da árvore na vertical, e a largura, que é a medida da árvore na horizontal. Então, bora lá, galera! O que que são os modelos de árvores? Então, para começar falando sobre modelos de árvores, nós vamos voltar aqui num conjunto de dados, onde eu tenho os atributos explicativos. Esse aqui é o meu D, é o conjunto todo, e eu tenho meus atributos explicativos e tenho meu atributo alvo. Então, nós vamos começar a misturar as coisas que a gente viu aí agora nas premissas. Você não achou que a gente ia falar daquele tanto de coisa nas premissas e não voltar nesses assuntos depois, né? Então, bora lá! Primeiro, eu vou olhar para cada uma dessas variáveis aqui, sexo, idade, estado civil, vou criar uma distribuição de probabilidades dos valores dessas variáveis e daí eu vou calcular a entropia de cada uma dessas variáveis. A partir da entropia de cada uma dessas variáveis, eu vou calcular as entropias conjuntas entre essas variáveis. Depois dessas entropias conjuntas, eu vou calcular a entropia condicional do risco em relação a cada uma dessas variáveis. Ok? a partir da entropia condicional e da entropia conjunta, eu consigo chegar ao conceito de informação mútua. Qual dessas variáveis aqui é mais importante e mais relevante para descrever o risco? E aí, eu vou pegar a primeira dessas variáveis, eu vou considerar a variável mais importante, vou colocar ela lá na raiz da minha árvore. A segunda vai ser o segundo nível da minha árvore. A terceira vai ser a menos importante, a terceira de acordo com a informação conjunta, eu vou colocar lá embaixo. Por fim, os meus nós folhas vão ser a classificação final, o risco. Ou seja, uma árvore de decisão transforma uma grande tabela de dados dessa daqui em um modelo em um grafo no formato de árvores, ou seja, um grafo acíclico direcionado, onde cada vértice ele representa uma pergunta relacionada a um determinado atributo. Ok? cada vértice ele é uma pergunta sobre um atributo e cada aresta filha é um dos valores daquele atributo. Ele está direcionando a resposta para outra subárvore. Ok? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou representando de forma otimizada, estou representando de forma bem transparente, bem de caixa branca mesmo, todo o conhecimento que está aqui dentro desta base de dados. É óbvio que esta é uma base de dados pequena, só para... é uma base de dados de brinquedo, né? Com valores até meio aleatórios, mas ela serve só para ilustrar o quanto, o como que a partir de um conjunto de dados eu consigo gerar um modelo, estes aqui são os meus, o meu modelo, ok? Os parâmetros que serão utilizados pela minha função de inferência, o que a minha função de inferência vai fazer? Vai pegar uma determinada instância lá de x, vai passando aqui e respondendo essas perguntas até que chega na classificação final. a função de inferência ela só vai responder essas perguntas aqui. Então, isso é muito interessante, o modelo de árvore de decisão, porque até então os modelos que a gente tinha visto eles são muito matemáticos, era achar coeficiente de uma equação e tal. Este é um modelo de inteligência computacional muito diferente daqueles modelos que a gente viu anteriormente, né? Esse é um modelo de caixa branca, ele é fácil, uma pessoa leiga, uma pessoa que não entende nada de inteligência computacional ou de computação se você mostrar esse modelo para ela, ela consegue executar esse modelo, ela consegue interpretar este modelo. É por isso que nós falamos que ele é um modelo do tipo caixa branca. Então, o modelo de árvore de decisão, eles são modelos muito poderosos. Então, árvores de decisão e de regressão, eles são métodos de inferência que usam modelos na forma de árvores, ou seja, um modelo do tipo caixa branca. são gráficos acíclicos direcionados ou árvores, né? E o método de aprendizado mais clássico para criar esses modelos usam a teoria da informação para criar os modelos de árvore, ok? Então, senhores, um modelo de árvore, cada nó da árvore é uma pergunta sobre o valor, sobre os valores de um atributo, né? E cada ramo, ou seja, cada nó filho é uma possível resposta. E os nós folhas da minha árvore são a decisão final, que se for uma árvore de decisão, esse nó folha vai ser uma classe e se for uma árvore de regressão, esse nó folha vai ser um valor numérico, ou seja, então está aí, eu tenho cada vértice é uma pergunta, cada nó filho é um possível valor e aí lá no final, nos nós folhas nós vamos ter as classificações ou as predições numéricas, né? Eu tenho vários ramos dentro da minha árvore de decisão. Então, matematicamente dizendo, uma árvore de decisão é um modelo M, é uma função M que transforma os atributos, o conjunto de atributos descritivos em um dos valores do atributo alvo, sendo que M, essa função aqui, ela é representada por uma árvore, um gráfico acíclico direcionado. Ok? Então, nós vamos trabalhar aqui basicamente na ideia geral do algoritmo mais clássico de indução de árvore de decisão, que é o ID3, o ID3. Ok? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos escolher um atributo aí, dentre os conjuntos, dentre os atributos descritivos. nós vamos escolher esse atributo, aquele que melhor separa as instâncias do atributo alvo. Eu não vou discutir aqui agora com vocês como que eu escolho esse atributo, mas você já sabe que nós estamos utilizando a teoria da informação aqui para escolher esse atributo, aquele que tem a maior informação conjunta, o atributo X, que pertence a X, que tem a maior informação conjunta com Y. Daí, eu vou pegar esse atributo e vou retirar ele de X, são os atributos que eu já utilizei, eu não vou utilizar ele de novo neste ramo da árvore. É importante dizer que quando eu escolhi o atributo, aí eu vou tirar ele da lista de atributos descritivos, mas eu vou tirar ele só para aquele ramo da árvore, ele continua lá nos outros ramos, ele continua existindo lá nos outros ramos da árvore, ok? Então, eu tirei aquele atributo lá dos meus atributos descritivos. Então, para cada valor V, daquele atributo que eu escolhi, lembre que eu escolhi um atributo dentro dos atributos descritivos, agora eu vou pegar para cada valor daquele atributo. Para cada valor dele, eu vou criar um nó filho, para cada valor eu vou criar um nó filho, eu vou criar um ramo da árvore. Outra coisa que eu queria dizer, essa primeira descrição do algoritmo aqui, eu estou fazendo ela para árvores de decisão em que todos os atributos são discretos, ok? Todos os atributos lá são classes também, são atributos qualitativos. Depois, nós vamos ver a generalização disso para atributos numéricos, beleza? Então, pense que todos os atributos de X são atributos discretos e qualitativos, eles são classes, ok? Então, voltando aqui. Então, para cada valor possível daquele atributo, eu vou criar um nó filho. E aí, eu vou pegar o meu conjunto de dados, o conjunto inteiro de dados, eu vou fazer um filtro. Vou pegar todas as instâncias do meu conjunto de dados para somente as instâncias que tenham aquele valor ver naquele atributo selecionado. Então, eu fiz um filtro. Então, toda vez que você passa por um vértice na árvore de decisão, você está fazendo um filtro. Você está pegando um conjunto de dados todos e filtrando aqueles valores só para aqueles valores daquele atributo ali, ok? Esquece os outros valores, eles já não fazem parte mais da decisão do seu problema. Agora, eu vou pegar esse conjunto de dados filtrados e vou chamar de novo esse mesmo algoritmo voltando lá no passo 1. Só que aí, os meus atributos x já foram filtrados, já não tem o atributo que eu escolhi anteriormente, já não tem as mesmas instâncias porque eu já filtrei aí no passo 3D. E aí, eu vou chamar e executar tudo de novo. E aí, você estava vendo que toda vez que eu inicio lá de novo, aí ele vai escolher um novo atributo dentre os atributos que restaram, dentre os dados que restaram, ele vai calcular todas as métricas de informação de novo para escolher qual é o próximo atributo neste ramo da árvore que vai ser escolhido. Aí eu já vou tirar esse atributo de novo, mas só dentro daquele ramo, já vou filtrar, vou criar todos os valores, criar ramos para cada um desses valores desse novo atributo escolhido, vou filtrar em cada ramo desse, eu vou filtrar e vou chamar recursivamente. Então, esse, o ID3, ele é um algoritmo recursivo. Quando eu chego lá no final, quando eu vou filtrando, vou criando novos filhos, vou filtrando, vai chegar o momento em que o meu conjunto vai estar vazio, não tem mais nada do que filtrar. Aí eu vou criar os nós folhas com a classificação com os valores que restaram lá de Y. Então, vamos dar uma olhada, vamos supor que eu tenho esta base de dados aqui. Cada instância, ela tem dois atributos descritivos, que é a letra e o número, ok? Isso aqui é o meu conjunto dos meus atributos descritivos. E eu tenho um atributo alvo, que é a classe positiva ou negativa. Então, está aqui as instâncias, isso aqui é o meu conjunto D, certo? e aqui são as instâncias dentro do meu conjunto D. Então, fazendo a análise lá, o que o algoritmo está fazendo a partir daqui? Ele vai ver que o melhor dos atributos para separar a classe, para separar a classe Y é o atributo letra. Aí, ele já vai fazer a primeira... Qual que é a letra? O atributo letra tem quais valores? Então, ele vai criar um ramo para cada uma das letras. Então, letra A, letra B, letra C. Então, aqui vai ser o primeiro... o nó raiz é a letra e aqui vai ter um ramo para cada uma das letras. Aí, eu já separei o meu conjunto de dados lá. Já separei pelo atributo letra. Qual que é o próximo atributo? O próximo atributo que sobra lá dentro do meu X é o atributo número. E aí, ele já, de novo, criou uma separação nos dados lá. A partir daqui. então, aqui eu já tenho os nós... a resposta C, que é o atributo número, tem duas respostas, que é o número 1 e o número 2. Já no ramo da letra B, eu tenho o número 2 e o número 3. Já na letra A, eu tenho o número 2 e o número 3. Aí, eu estou separando. E aí, agora, me sobra, que já acabou, já acabou os atributos descritivos. O que me sobra aqui é a classificação. E aqui, eu separei mais uma vez os dados para, de acordo com a classe de cada um deles. Então, o que é que o algoritmo de, 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 o ID3, o algoritmo de indução de árvore de decisão, ele está fazendo? Ele está particionando os dados. Toda hora que você faz, que você responde uma questão dessa daqui, ele separa, ele filtra os dados, ignora o resto dos dados. Filtrei esse conjunto aqui. Agora, tem esse conjunto. Agora, eu vou fazer mais uma pergunta para filtrar. Eu escolhi aqui, número 2. Ele já filtrou de novo e esqueceu esse resto aqui. Agora, eu vou me concentrar nisso aqui. Aí, eu vou escolher entre os valores aqui. Beleza. Aí, quando eu cheguei nisso aqui, eu já tenho a resposta, desculpa, já tenho a resposta da minha classificação. Então, o que ele faz? Ele faz um particionamento recursivo dos dados. Vocês vão ver que a partir desse particionamento recursivo aí, é que eu gerei a minha árvore de decisão. Então, essa aqui é a árvore de decisão que vai ser gerada. Então, o meu vértice, o meu nó raiz é o atributo letra. E para cada um dos valores dessa letra aqui, eu vou ter um nó filho utilizando o atributo número. Nesse caso aqui, a gente só tem dois atributos, gente. Aqui poderia ser número. Vamos supor que a gente tenha um banco de dados com 20 atributos. Pode ser que neste ramo da árvore aqui, o próximo atributo seja número, mas poderia ser, no outro ramo de árvore, poderia ser outro atributo. E no outro, no terceiro ramo da árvore, poderia ser um terceiro atributo diferente. Lembrando que toda vez que eu crio um filho aqui, eu filtro, eu particiono o conjunto de dados e pode ser que nessa partição de conjunto de dados aqui, um atributo seja melhor para descrever o y do que o outro. Ok? Então, cada vez que eu desço um nível na minha árvore aqui, eu estou particionando, assim como eu mostrei aqui, estou particionando o conjunto. Certo? E aí, pode ser que nos conjuntos restantes, eu tenha valores diferentes, como eu tenho aqui, e eu tenha atributos diferentes também. Então, o que é o interessante da árvore de decisão? A árvore de decisão, ela mostra qual que é o processo decisório utilizado pelo processo gerador dos dados. O que aconteceu aqui durante a coleta de dados? Como é que esses dados foram gerados? A árvore de decisão, ela mostra quais foram as decisões tomadas até que chegar nessa classe aqui para cada caso, para cada conjunto de valores de cada atributo e por aí vai. Então, as árvores de decisão, elas têm essa característica interessante, que elas também podem ser utilizadas para descrever os dados. Então, é daí, a grande utilização de árvores de decisão também é na parte de mineração de dados. Qual que é a ideia da mineração de dados? A ideia da mineração de dados é você extrair padrões complexos, padrões que às vezes não são muito intuitivos, você acha padrões de comportamento que são difíceis de você analisar, e aí, utilizando algumas técnicas, ele consegue entender o funcionamento daquele conjunto de dados e ele te dá um mapa de como que as decisões são tomadas ali naqueles dados. Então, a árvore de decisão ela tem essa característica, ela explica os dados. Ela é, além de uma ferramenta de inferência, ela também é uma ferramenta muito importante de descrição dos dados, para análise descritiva dos dados, para você entender o processo subjacente daquele, lembrando que a função geradora dos dados, você não conhece, você não tem acesso a ela. Mas, utilizando a árvore de decisão, ela te ajuda a entender o que está acontecendo naquele processo da natureza, para que, dado aqueles valores de entrada, aqueles valores descritivos, eles gerem aquela classificação ou aquele valor numérico. Ok? Então, dando continuidade aqui, vamos, como eu falei anteriormente, o Induction of Decision Trees, o ID Tree, ele é um algoritmo de particionamento recursivo, onde você tem a etapa de particionamento, para cada nó você recebe um conjunto de dados, ok? Escolhe um atributo dentre esse conjunto de dados que você recebeu aqui, é o conjunto de dados, dos dados, você seleciona o atributo dos, dentro dos atributos descritivos, que melhor particiona, que melhor decide o atributo alvo, e aí você vai criar um nó filho para cada valor possível daquele atributo que você escolheu. E aí, recursivamente, para cada nó filho, aí você vai chamar o passo recursivo, para cada nó filho, você vai filtrar o conjunto de dados das instâncias, para aquele atributo, e chamar de novo o parcionamento, então um chama o outro, um chama o outro o tempo todo. Então, o algoritmo ID Tree, de forma um pouco mais precisa, você passa quem é o nó raiz ou nulo, se não tiver um nó raiz, você passa o conjunto de dados inteiro, de todas as instâncias, você passa a lista de atributos descritivos e o atributo alvo. Aí, para cada passo, ele vai escolher um dos atributos, dentre todos os atributos que tem, aquele atributo que tem o maior ganho de informação. Vou falar sobre o ganho de informação daqui a pouco. Para todos os atributos de X, qual o atributo que otimiza, que maximiza o ganho de informação. Então, esse vai ser o meu atributo escolhido. Então, eu vou tirar esse atributo do rol dentro dos atributos descritivos e aí, para cada valor desse atributo escolhido, eu vou criar um novo nó filho. Vou filtrar os dados, só vou querer os dados agora para os valores, as instâncias, que para aquele atributo escolhido eu tenho aquele valor. Então, esse dado filtrado, eu vou chamar o ID3 de novo, recursivamente, já com esse X aqui que eu já tirei aquele atributo, esses dados aqui que eu já filtrei, somente os dados para aquele valor do atributo, ok? E o nó filho que está vazio aqui. E aí, ele vai começar aqui de novo, vai escolher dentre os dados que chegaram, os atributos que restaram, qual é o atributo que melhor divide, que melhor decide o atributo Y e vai retribuir. Então, para cada filho, para cada nó filho daquele atributo, ele vai fazer isso recursivamente. Então, esse é o atributo ID3. Então, senhores, existem vários critérios de particionamento, né? Nós olhamos aqui que nós estamos utilizando o ganho de informação, mas ele não é o único atributo. Na verdade, ele não é nem o principal, mas ele é o melhor da gente entender aqui nesse momento. Outros atributos que a gente pode utilizar, além do ganho de informação, que é baseado na entropia, é o índice Gini, ou o índice de pureza, que, na verdade, esse daqui, atualmente, ele está sendo um dos mais utilizados. Mas tem outros também, existem pelo menos uma dezena. Vale a pena citar aqui, por exemplo, a variância conjunta. Vamos entender um pouquinho melhor o ganho de informação, porque ele é mais prático da gente entender do que o Gini. O ganho de informação, ela é uma função baseada na entropia do atributo alvo, Y, e na entropia dos atributos explicativos X. O que isso quer dizer? O ganho de informação nos diz o quão explicativo é o atributo X, descritivo, em relação ao atributo alvo, Y. Então, quanto maior for o ganho de informação, mais esse atributo X pode ser utilizado para explicar Y. Então, isso é bem interessante. O que que, qual que é a fórmula disso? O ganho de informação do atributo X em relação ao atributo Y é a entropia do atributo Y menos o somatório da probabilidade de um valor X para todos os valores de X aqui, de um valor X multiplicado pela entropia conjunta, aliás, desculpa, entropia condicional de Y dado aquele valor de X. Como que esse valor de X aqui, ele é, o quanto de informação que ele compartilha com Y. Na verdade, o quanto que eu consigo prever Y uma vez que eu conheço esse valor de X. Aí, eu somo toda, toda, toda essa questão aqui e tiro da entropia. Então, quanto maior o ganho de informação desse atributo, melhor vai ser ele para prever Y. Só que eu não posso utilizar o ganho de informação diretamente, né? Porque quanto maior o número de valores de um atributo, maior o ganho de informação. E nem sempre isso é bom, né? Eu gosto de utilizar, é interessante utilizar os atributos que têm maior informação compartilhada, mas também que têm o menor número de atributos, Porque, o menor número de valores. Você tem que pensar o seguinte, quanto maior o número de valores, quanto maior a diversidade de valores, maior vai ser a largura da árvore. Certo? Então, se eu pego um atributo lá no topo que tem muitos valores diferentes, distintos, então a largura da minha árvore vai ficar muito grande. Isso não é interessante. Voltando. Então, a solução é normalizar o ganho de informação pela entropia do atributo. Então, o ganho de informação de Y utilizando X, eu divido pela entropia do atributo X. Então, deve-se escolher o atributo A, dentre os atributos descritivos, que maximize a razão de ganho, na verdade. Ou seja, a razão de ganho é o ganho de informação normalizado, dividido pela entropia de cada atributo. Aí, nós temos um critério um pouco mais honesto. E o que eu faço com valores numéricos? Até aqui, eu tinha trabalhado só com valores qualitativos. O que eu faço com valores numéricos? Então, o algoritmo ID3, originalmente, o algoritmo ID3, ele não trabalhava com valores numéricos. Ok? Esses valores numéricos começaram a ser utilizados em árvores de decisão a partir do algoritmo C4.5 e os posteriores, o CART, o J4.8 e por aí vai. E qual que é a forma que eles utilizavam para poder lidar com o algoritmo, com atributos que eram contínuos no domínio dos valores. Então, o que eles faziam? Eles dividiam aquele atributo em intervalos. Ok? E como que eu escolho o melhor ponto de corte para dividir o intervalo? Eu vou testar o ganho de informação para diferentes valores dentro daquele domínio, daquele intervalo de valores e escolher qual que é o melhor ponto de corte. Ok? Então, eu vou criar um filtro, um nó filho para todos os valores que são menores do que aquele ponto de corte e para todos os valores que são maiores do que aquele ponto de corte. Como é que vai ficar minha árvore aqui, então? Então, eu tenho aqui um conjunto, uma variável x1 numérica inteira, uma variável x2 numérica inteira, uma variável y, que é a minha variável alvo. Então, eu vou escolher dentro dos valores de x aqui qual que é o melhor valor que decide y e o melhor ponto de valor aqui que eu defino y. Aí, eu vou escolher entre x. Por exemplo, eu escolhi x1. aí, eu tenho aqui a direita todos os valores de x maior do que t, todos os valores de x menor do que t. Aí, eu pego o próximo valor que vai ser x2. Aí, eu vou escolher um ponto de corte aqui também. Qual que é o valor que divide maiores e menores aí? Para aqueles valores maiores, eu vou falar que o y é tal ou o y é tal. Então, é sempre dividindo. Aqui, eu estou sempre dividindo em dois, mas nada impede de eu dividir, por exemplo, em três ou quatro valores para poder particionar melhor esse conjunto de dados. Ok? Então, eu tenho alguns algoritmos de treinamento famosos. Eu tenho, por exemplo, o ID3, que eu já falei, o C4.5, que é a evolução do ID3. Só que o C4.5, ele é um algoritmo proprietário de código fechado e o J48, ou o J4.8, como falam, é a versão de código aberto do C4.5. E nós aí, a questão do C4.5 e do J4.8, eles lidam com atributos numéricos, mas eles são árvores de decisão. O atributo alvo, ele tem que ser sempre uma classe. Já o CART, que é Classification and Regression Trees, ele aceita tanto atributos numéricos quanto atributos qualitativos para a variável alvo. Então, o CART, ele é uma árvore, ele é de fato um modelo de árvore de regressão e de classificação. Ok? E aí, voltando ao nosso algoritmo ID3, a geração de árvores, ela depende do atributo alvo, né? O algoritmo, ele é um pouco caro computacionalmente, principalmente em termos de memória. Vocês viram que ele é um algoritmo recursivo. Então, ele vai se chamando várias vezes e para cada chamada dessa, aí eu crio uma cópia dos dados, uma cópia reduzida dos dados, mas eu crio uma cópia dos dados e aí dependendo da altura da árvore, isso pode ser muito caro em termos de memória também. E ele vai calcular o ganho de informação para cada possível atributo, ou seja, toda vez que eu particiono os dados, eu tenho que recalcular as entropias, eu tenho que recalcular o ganho de informação e tudo isso. e cada ramo da árvore executa recursivamente. Então, nos modelos de árvore, eu tenho uma batalha entre a especificidade e a generalidade. E essa especificidade e generalidade, elas estão diretamente ligadas à altura máxima da árvore e à largura máxima da árvore. Então, esses dois parâmetros, eles degladiam com a generalização e especificidade da árvore. Lembrando que você pode ter um conjunto de dados que tenha um milhão de instâncias e pode ter 60 variáveis. Ok? E aí, será que eu preciso de todas as variáveis, de todos os atributos na minha árvore? Será? Será que eu posso descartar alguns? Então, se você deixar o algoritmo rodar de forma livre, ele vai utilizar todos os atributos. E aí, além de muito alta, minha árvore vai ficar muito larga. Ok? Ela vai ficar extremamente específica. E ela começa a fazer overfitting, que ela vai pegar, ela vai começar a aprender ruído nos dados. Ela vai criar, como chama? Ela vai criar nós, filhos, para coisas que são muito específicas do conjunto de treinamento, mas que não generalizam no conjunto de teste. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Uma forma de a gente restringir isso é restringir a altura máxima e a largura máxima da árvore. Porque aí, eu estou forçando o meu algoritmo a só escolher aqueles atributos que são muito relevantes para reconstituir o sinal da informação. Os outros, eles acabam sendo fonte de ruído. Voltando aqui. Então, o excesso de especificidade, ele causa o overfitting, o sobreajuste. Então, a árvore, ela tem ramos demais. Há ramos na árvore que cobrem muito poucas instâncias, ou seja, casos muito específicos. O que é isso? Ele aprendeu ruído nos dados. E eu tenho espécie de generalidade quando a árvore, ela é baixa ou pouco espessa demais. Então, a árvore tem ramos de menos. Você exagerou no corte da árvore aí. Então, o ramo da árvore cobre instâncias demais. Ele faz uma generalização muito grosseira. Então, qual que é a ideia? Uma das possibilidades para fazer isso é você deixar o modelo criar à vontade, ele crescer à vontade. E depois, você volta picotando. Ok? Fazendo a poda. Então, você tem que otimizar o modelo sempre tendo dois objetivos em mente. Primeiro, a acurácia, o modelo mais preciso, ele é sempre o melhor. Mas eu não quero só o modelo mais preciso, aquele que maximiza o poder de classificação ou de regressão. Eu quero também um modelo que seja compacto, um modelo parcimonioso, aquele modelo mais simples. Então, eu tenho que tentar otimizar o modelo de árvores dessa forma. Então, quando a gente estiver trabalhando no nosso próximo vídeo, nós vamos pegar a prática. Nós não vamos implementar na mão esses algoritmos. Nós vamos utilizar uma implementação pronta de um pacote ou o Scikit-learn do Python. Mas o que nos interessa aqui agora é a aplicação deste algoritmo para alguns casos reais. Ok? Então, dando continuidade aqui. Uma coisa interessante nos modelos de árvore é que modelos de árvore eles podem ser traduzidos em regras, regras de produção. O que é uma regra de produção? Ela expressa o conhecimento sobre uma determinada área como um conjunto de regras. Na forma, se aí eu tenho um conjunto de condições, então uma determinada ação ou no nosso caso aqui uma determinada classe final ou então, por exemplo, um determinado valor se for um problema de regressão. E aí eu estou dizendo que é possível converter uma árvore de decisão em um conjunto de regras de produção. Por quê? Porque cada possível caminho da árvore é uma única regra. Então, veja bem, eu tenho esta árvore de decisão aqui. Com essa árvore de decisão eu vou percorrer cada um dos possíveis caminhos e lembrando que há sempre um único caminho entre o nó raiz e cada um dos nossos olhos e para cada uma dessas regras, para cada um desses caminhos aqui eu vou gerar uma regra. Então, essa base de regras de conhecimento aqui, elas são são exatamente iguais a essa árvore de decisão. Conjunto de regras, árvore de decisão. E isso é muito interessante para o que eu falei anteriormente. Eu consigo extrair conhecimento de uma base de dados. Eu consigo descrever uma base de dados em termos de regras que qualquer pessoa leiga consegue entender. Então, vamos supor que você tenha uma base de dados numérica com um comportamento muito complexo, não linear e você não consegue entender. Então, você pode utilizar o modelo de árvores para descrever quais são as regras de comportamento daqueles dados e entender como que os dados se movimentam e por aí vai. Então, isso é muito interessante também para você extrair conhecimento dos dados. É o modelo, desculpa, é a grande vantagem dos modelos de caixa branca. Ok? Bom, agora a gente chegou na questão do ensemble learning. O que é ensemble learning? Ensemble learning, gente, está um dos conjuntos de algoritmos que a gente chama de algoritmos de estado da arte. O que é? São para dados estruturados, veja bem, dados estruturados, dados que, eu não estou falando de texto, eu não estou falando de predição de imagens, não estou falando nada disso, a verdade é que a gente vai utilizar imagens na nossa aplicação prática, mas, para dados estruturados, dados no formato de tabela, os algoritmos de ensemble são os que têm o melhor desempenho. eles têm desempenho melhor do que redes neurais, eles têm desempenho melhor do que n outros algoritmos. E nós já vamos entender o porquê. Então, quando eu falo em algoritmos de ensemble, eu já estou falando em um conjunto de técnicas que é utilizado para os problemas mais difíceis e de altíssima dimensionalidade. Vamos aprender um pouquinho mais sobre os métodos de ensemble. Então, o ensemble, a gente aplica os métodos de ensemble quando a gente chega no limite da capacidade dos modelos de árvore. Qual que é o limite da capacidade dos modelos de árvore? Olha só, quando os dados têm alta dimensionalidade, o que quer dizer alta dimensionalidade? Centenas ou milhares de atributos, ok? muitas milhares ou milhões de instâncias. Então, os dados, eles são grandes demais. E aí, como eu acabei de falar, quando você passa isso para o modelo de árvore, as árvores ficam gigantes. Fica uma coisa assim, absurda e é difícil demais você achar qual que é a largura ideal e a altura ideal da árvore sem comprometer a acurácia e de forma que a árvore não fica grande demais, quais são os melhores atributos. Você tem uma centena de atributos para escolher qual deles vai ser o melhor atributo. Entendeu? Então, às vezes, tem esse tipo de problema que as árvores elas perdem a acurácia porque o problema se torna muito difícil de se decidir. Então, aí é que o ensemble learning entra na jogada. Então, um modelo de árvore sozinho, ou a árvore vai ficar gigante ou a árvore vai ficar muito imprecisa. Um dos dois. aí a gente volta mais uma vez lá na nossa teoria do aprendizado estatístico. Ou eu lido com o viés, o comportamento médio, ou eu aumento a variância. Ok? Não tem como eu diminuir completamente a variância, né? e deixar o meu modelo super preciso porque os dados são irregulares, né? Os dados são cheios de minúcias. E aí eu posso ter um viés pequeno, mas para que o meu viés seja pequeno eu preciso ter uma variância muito alta. E aí a variância é muito alta significa que a minha árvore tem muitos, muitos nós, muitos ramos. Eu posso diminuir a variância, e aí eu vou deixar a minha árvore mais compacta, menos alta, mas aí isso também vai afetar o meu viés. Então, isso aí é uma escolha difícil de se fazer. Qual que seria a ideia? Se eu tivesse árvores diferentes atacando problemas diferentes e depois eu pegasse o resultado de diversas árvores diferentes e tentasse combinar esses resultados assim como a gente combina lá atrás no aprendizado baseado em instâncias. eu escolho quais são os vizinhos mais próximos e mesclo, misturo os resultados. Aqui não, aqui eu vou pegar, vou jogar várias árvores diferentes, vou colher de diversas áreas diferentes e vou mesclar os resultados. Então, este é o princípio do ensemble learning. O ensemble quer dizer comitê. Então, o que que quer dizer o comitê? É um conjunto. Ao invés de eu ter um único modelo que vai decidir sozinho, eu tenho muitos modelos que vão decidir em conjunto. Então, cada modelo do comitê tem seus pontos fortes e seus pontos fáceis. Ele é bom para decidir sobre um conjunto de atributos, mas ele não decide sobre outros atributos. Nenhum deles é especialista em tudo. Ok? Nenhum deles vai ser bom em todas as situações. Cada um deles vai ser bom em um conjunto específico de situações. Só que como eles estão atuando em conjunto, uns cobrem as falhas dos outros. E, no geral, o ensemble, que o ensemble é o quê? É o comitê, o conjunto dos modelos, ele é mais preciso do que qualquer um dos seus, dos modelos separados. Então, o ensemble, ele é um algoritmo colaborativo, ele é um algoritmo de inteligência coletiva, porque ele não toma as decisões sozinhas, ele sempre toma as decisões seguindo um comitê. Esse comitê pode ter opiniões divergentes, mas, no geral, no final, ele vai chegar a um consenso de qual será a predição. Então, matematicamente dizendo, o M, que é o meu método, o meu modelo, perdão, o meu modelo, ele é uma função que transforma os atributos descritivos em uma classificação ou em uma regressão, um atributo alvo. Só que o meu M, ele é uma função, ele não é uma única função assim como era. O meu M, ele é um conjunto de outras funções menores. E, no final, eu faço a união, eu pego, quando eu passo os atributos descritivos para o meu ensemble, o meu ensemble vai repassar ele para todos esses outros métodos que estão lá dentro. E, aí, a decisão final é a união dos resultados de todos os métodos internos. Ok? E, aí, eu posso pensar, beleza, que bacana, quantos modelos eu vou ter dentro do meu ensemble? Vamos supor que, por exemplo, o meu ensemble é de árvores. Então, eu vou ter de cada árvore, cada modelo lá dentro é uma árvore. Ok? Uma árvore de decisão. Então, eu tenho que decidir, e, aí, quantas árvores eu vou ter nesse meu ensemble? quantos modelos vão ser suficientes? Segunda coisa, eu tenho que ter os parâmetros médios para cada árvore. Ou seja, qual que vai ser a altura média de cada... A altura média, não, a altura máxima de cada árvore e o comprimento e a largura máxima de cada árvore lá dentro. Ok? Então, o ensemble, ele vai ter esses dois parâmetros principais. Quantos modelos eu vou considerar e, aí, os hiperparâmetros de cada modelo individual, né? Que vão ser treinados lá dentro. Ok? Então, eu tenho duas principais técnicas de ensemble, que são o backing e o boosting. Ok? Boosting é o impulsionamento. Nós não vamos ver o boosting aqui hoje, porque isso excede um pouco o tempo e o escopo dessa disciplina. mas eu recomendo fortemente que depois dessa aula vocês procurem saber sobre o gradient boosting. Ele é um método de ensemble que utiliza o gradiente descendente que a gente viu lá. Você lembra do método do gradiente descendente que a gente estudou lá para fazer regressão? Então, o gradient boosting, ele utiliza o gradiente descendente para ir treinando os novos modelos que estão dentro do do ensemble. Aqui, nós não vamos ver o gradiente descendente, mas a gente vai ver o as random forest ou florestas aleatórias que também são um método muito poderoso. Ok? Em que consiste as florestas aleatórias? O método de treinamento do begging que é o que pertence às árvores aleatórias faz o seguinte, ele gera M novos conjuntos de treinamento. Só que o que eu faço? Eu tenho o meu conjunto de dados de, certo? só que ao invés de utilizar o conjunto de dados inteiro, eu amostro aleatoriamente amostro aleatoriamente os dados dentro de dele. Sempre vou amostrar aleatoriamente. Então, cada modelo que vai ser treinado dentro do ensemble ele vai ser treinado com um conjunto de dados diferente. Todos eles vão ser treinados com um conjunto de dados diferentes. Veja bem, isso não te lembra uma coisa? Lembra lá daquela nossa aula sobre teoria do aprendizado, do aprendizado estatístico. Lembra que a gente falou de cross-validation ou ca-fold cross-validation que eu aumento o poder de generalização do meu modelo quando eu vario os dados de treinamento. Então, os dados de treinamento e dados de validação são diferentes a cada... É o que o ensemble está fazendo aqui. Cada modelo que vai ser treinado lá dentro vai ser treinado com dados diferentes. Então, eles vão ter uma perspectiva, cada modelo que está lá dentro vai ter uma perspectiva diferente do total de dados. Entendeu? Cada um deles vai ser... vai entender uma situação diferente de acordo com a mostragem dos dados. É por isso que o ensemble ele é muito poderoso. E isso também você pode extrapolar isso para a vida real. Por que que as pessoas por que que as pessoas que tomam decisões em comitês as decisões são melhores do que pessoas que tomam decisões sozinhas? Por quê? Porque cada uma das pessoas que está dentro do comitê tem uma visão diferente do problema tem um ponto de vista diferente e a diversidade ela enriquece as soluções. Ok? Toda decisão que é tomada coletivamente ela tende a ser mais robusta do que decisões tomadas isoladamente. Isso não é uma regra universal que sempre vai funcionar. Não. Mas geralmente as decisões colegiadas as decisões em comitês elas são mais robustas do que decisões que são monocráticas que são tomadas por um único decisor. Então é isso que o método de treinamento do Ansambl está fazendo. Ele está variando os dados a partir de um único conjunto de treinamento ele separa ele reamostra cria conjuntos menores e aí dá cada um desses conjuntos menores amostrados aleatoriamente para cada um dos modelos. Ok? E aí ele treina esse modelo com esse subconjunto dos dados e adiciona esse novo modelo no Ansambl. Então o método de diferença é muito simples. Se você tiver um problema de regressão você vai passar a entrada do problema para cada um daqueles modelos cada um daqueles modelos vai dar um resultado você vai somar os resultados e vai chegar no valor médio. Isso é um problema de regressão. Se for um problema de classificação você faz uma votação você passa os atributos descritivos para cada um dos modelos cada um deles vai dar uma classificação e aí você vai ver qual das classificações foi a mais votada e aí você vai escolher essa para o final. Então o método de inferência dos modelos de Ansambl é muito simples muito simples mesmo. Então vamos falar sobre as florestas aleatórias ou as random forests. Então é a aplicação da técnica de bagging essa técnica que eu acabei de explicar de criar sub-amostras de dados e treinar os modelos com essas sub-amostras utilizando a árvore de decisão. Então a diferença do algoritmo de bagging normal para a árvore de para a random forest é que ele também ele realiza bagging nos atributos ou feature bagging. O que isso quer dizer? Que eu vou gerar M novos conjuntos de treinamento certo? Que aí além de eu amostrar as instâncias eu vou escolher um subconjunto dos atributos veja só isso aí tem um negócio muito interessante e aí o bagging normal que você pode aplicar bagging para qualquer tipo de modelo mas vamos supor aqui que você tem uma uma base de dados com um milhão de instâncias e cem atributos então o que que o random forest faz? Desses cem atributos vamos supor que ele vai escolher aleatoriamente cinquenta escolheu metade dos atributos e para esses um milhão de instâncias ele vai escolher aleatoriamente cem mil ok? então eu vou criar por exemplo dez modelos internos do meu ensambo pensa aqui comigo cada um desses dez modelos ele vai ter uma visão muito diferente dos dados dos demais então cada modelo desse vai ter uma perspectiva diferente do problema então ele vai criar uma árvore que vai ter atributos diferentes que vai ser uma árvore completamente diferente umas das outras porque elas tem atributos diferentes e instâncias diferentes ok? então cada uma delas ela vai olhar os dados sobre uma outra perspectiva então com isso eu além de mostrar um subconjunto dos atributos eu amostro um subconjunto das instâncias então eu tenho um conjunto lá vamos supor que eu tenho um conjunto de dados que vai que tem atributo o atributo alvo é positivo e negativo e ele tem os atributos A, B, C, D, E, F, G ok? então o primeiro o primeiro a primeira amostragem dos dados selecionou só três desse conjunto total de atributos então ao invés de ser todo de A a G ele escolheu só três o A, B e o C e aí ele gerou essa árvore aí na próxima interação eu vou escolher um subconjunto diferente dos dados e vou criar uma outra árvore pode você ver essa árvore e essa árvore elas estão tratando do mesmo problema mas olha só elas são muito diferentes entre si e aí eu vou escolher mais uma árvore com outro subconjunto diferente olha só você vê você pode notar que elas essas três árvores elas compartilham alguns atributos em comum mas não todos os atributos e isso faz com que elas tenham visões muito diferentes do mesmo problema então cada uma dessas árvores aqui vai ser um dos meus modelos essa aqui vai ser o modelo 1 essa aqui vai ser o modelo 2 esse aqui vai ser o modelo 3 e a soma desses modelos é o meu ensemble é a minha floresta aleatória que é o conjunto dessas árvores então toda vez que eu receber um valor de x lá porque eu tenho que classificar eu vou pedir ó m1 classifica isso aqui pra mim m2 classifica isso aqui pra mim m3 classifica isso aqui pra mim o resultado de cada uma dessas classificações eu vou unificar e vai ser o resultado do meu modelo de ensemble então esse é o poder do ensemble quais são os parâmetros que eu tenho que escolher primeiro qual o número de parâmetros de modelos internos qual que é o tamanho de partição das instâncias quanto por cento dos dados que eu vou mostrar cada subconjunto quantos por cento dos atributos eu vou mostrar e aí tem os parâmetros da árvore qual que é a largura máxima a altura máxima que todas as árvores internas podem ter com isso eu gerei um super modelo é um modelo de modelos em alguns lugares da literatura o ensemble os métodos de ensemble os métodos de comitê eles são chamados de hiper modelos ou modelos de modelos ok e tem um modelo que é construído de vários outros modelos então o modelo de ensemble o poder do modelo dos ensembles é que eles são capazes de chegar a um equilíbrio do viés e da variância por quê? porque eles vão variando os dados eles vão variando os atributos eles tendem a ter cada modelo daquele ele pode ser overfitado naquele conjunto de dados mas no todo dos modelos você consegue generalizar o sinal você consegue achar o sinal e consegue ignorar o ruído dos dados então os modelos de ensemble eles são modelos muito poderosos lembrando que de novo não existe ensemble só de árvores você pode fazer um ensemble de qualquer modelo só que os primeiros modelos de ensemble no caso esse o handle forest eles foram criados em cima de modelos de árvores de decisão e de regressão ok nós vamos partir agora para a aula para a aula prática disso aqui utilizando site to learn o nosso próximo vídeo nós vamos só debater sobre isso e vamos aprender a utilizar modelos de árvores no caso árvores de decisão para resolver um problema de classificação clássico da literatura que é o íris da data set o modelo de classificação de plantas de espécies de plantas e por fim nós vamos utilizar handle forest num problema que tem uma dimensionalidade maior que nós vamos utilizar para reconhecer dígitos imagens de dígitos escritos então senhores eu vejo vocês na nossa próxima aula até lá tchau